O tráfego aéreo é gradativamente retomado na Europa, mas as cinzas do vulcão islandês ainda ameaçam o céu europeu. Na França, passageiros estão felizes em poder voltar para casa. Vim dirigindo desde a Suécia, passei por Amsterdã e cheguei hoje em Paris. Meu voo para Los Angeles estava marcado para o fim de semana. Era o aniversário da minha filha, mas infelizmente o avião não pôde decolar. Tive que esperar. Ontem deveria ter ido para Toulouse de ônibus, mas o voo no aeroporto de lá também foi cancelado. Graças a Deus, consegui um voo hoje para Los Angeles. Perdi o aniversário da minha filha, mas tudo bem. Essas coisas acontecem. É a vida. 50% do tráfego europeu deve ser normalizado. A situação está aos poucos se normalizando. Já pousaram alguns aviões. Cerca de 10 voos chegaram da Ásia, África e Estados Unidos. Cerca de 80% dos voos de longa distância vão poder decolar. E 50% dos voos mais curtos vão decolar. Aqueles que tiveram os voos cancelados devido às cinzas do vulcão vão ser realocados em outros voos quando houver assentos disponíveis. Claro que pessoas com dificuldades ou que viajam com crianças têm prioridade. Após cinco dias do maior caos aéreo da história, a reabertura gradual de alguns grandes aeroportos europeus dá esperança a milhões de passageiros. Então, a gente vai ter мужчinas. Encerrar nosso Londres, os confine-teiros. Mas extradimos wayầumente a cada dia vem. Mas a parteza é a dichosa da cozinha do cascana de rua. Os celos de corda da vivos decolar em todos lados neighbouram. Então, você me mostrava que sabe claro que por existe há muitos passos nervosos rodados.